Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vanessa. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu quero passar rapidinho para mostrar para vocês a obrinha que a gente está fazendo aqui em casa. Já dá até para ver ali que a gente já descascou algumas partes, mas a gente parou para levar as crianças no hospital. Todo mundo que faz obra sabe o tanto de poeira que dá e eles já estavam resfriadinhos e agora está atacando a alergia deles. Então por isso a gente precisou dar uma paradinha, mas eu vou mostrar para vocês como já está ficando aqui, já está dando uma diferença e nos próximos dias a gente vai fazer essa parede aqui. Quem tem filho em casa sabe como é difícil ver eles doentinhos, né pessoal? Então a gente vai ali no hospital levar eles e dar uma atençãozinha maior para eles. Se for preciso a gente fica até uns dias sem fazer nada aqui, né? Para eles poderem melhorar. Mas como é uma coisa que precisa ser feita, né? Vamos passar por isso. Matheus? Então pessoal, chegamos agora do hospital. Demorou bastante. Estava muito cheia a emergência. São meia-noite e quarenta. A gente chegou no hospital. Era seis e meia mais ou menos da noite. Demorou bastante mesmo. Mas graças a Deus os crianças estão bem na medida do possível. Estão dando a doizinha, vão ter que tomar remédio. Mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai ficar tudo bem. Chucu? Chucu. 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 E aí